Um policial militar que recebeu aí um ato de bravura, ele acabou salvando uma mulher que estava engasgada. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageou ontem o soldado Gabriel Klaffek por um ato de bravura. O policial salvou uma senhora que se engasgou durante o almoço em um restaurante localizado às margens da BR-101, em Porto Belo. A moção de aplauso, proposta pelo deputado Emerson Stein, foi aprovada por unanimidade. A intervenção do policial Klaffek foi essencial naquele momento. Graças à ação rápida dele, a senhora pôde ser salva. Ao agradecer pela homenagem, o soldado Klaffek enfatizou a importância de a população estar preparada para agir em casos de engasgo. Ele afirmou que essa é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa e é importante saber como agir. É muito importante a população buscar conhecimento, seja através de vídeos, que sempre o corpo de bombeiro está divulgando o procedimento, tanto essa manobra que eu realizei, como também outras manobras que é feita com um recém-nascido, que é um procedimento diferente. Então, se eles pesquisarem nas redes sociais do corpo de bombeiros, os militares, vai verificar esse procedimento, como é feito, para, caso ocorra, eles possam tratar o mais rápido possível. Porque, dessa vez, eu estava aqui presente. Mas, se eu correr em um local distante, como foi o caso aqui, e não tiver ninguém para poder socorrer, pode ser muito tarde. Mas, se eu correr em um local distante, como é feito, pode ser muito tarde.